Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento da Levante, comigo o Flávio Conde, hoje é quarta-feira, dia 27 de abril e o programa de hoje é dedicado ao Ariel, que foi o primeiro a comentar. Lembrando a todos vocês que hoje, às 8 da noite, vai o novo mata-mata da Levante comigo, é o nosso mata-mata semanal, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente vai posta no canal da Levante no YouTube, e eu fiz, especialmente para vocês, um mata-mata de três empresas que vocês me pedem há muito tempo, que são Santos Brasil, Login e Wilson Santos. Vale a pena assistir, é um mata-mata mais longo, mas bem detalhado, porque não é fácil entender, não é trivial entender, como por exemplo, lojas de varejo, shopping, bancos, não é trivial entender empresas que atuam em containers, em logística, em logística portuária, em navegação marítima, navegação de cabotagem, assistam hoje, que vale muito a pena, e eu vou dizer o nome da pessoa que venceu o sorteio do livro Investidor Inteligente, que é um sorteio que eu faço todo mês. Vamos lá? O Ibovespa operou o dia inteiro em alta, finalmente fechou, subindo 1,05 a 109.349 pontos, depois de bater 109.951 pontos às 13 horas, e devolveu durante a tarde, porque a bolsa americana começou a cair. Por que que o Ibovespa subiu? Minera de ferro avançou 2,5 na China, e com isso levou as ações de siderologia e mineração para subir. O IPCA 15 do mês de abril veio alto em 1,73, porém abaixo do esperado, que era 1,85, o mercado gostou, porque o que vale não é o valor, é o número em cima, e se veio abaixo ou acima. E o dólar acima de 5,01 animou investidores a voltar a comprar empresas exportadoras, e a gente tem excelentes empresas exportadoras, como a JBS, como a WEG, como a Gerdau e a Vale. O dólar fechou a 4,97, ele recuou um pouco no final do dia, com investidores realizando o lucro de ir além dos 5 reais. Lembrando que uma semana atrás estava a 4,62. Vamos aos destaques, destaques positivos. A Gerdau e a WEG subiram 6%, a Gerdau, 5,50. A WEG, seguido por Vale, 5,35, Marcos, Figue 4,80. Tudo isso em função de dólar. E a WEG também divulgou um excelente resultado no primeiro trimestre. E a grande questão é, ainda vale a pena comprar a WEG? Que a empresa é excelente, eu não tenho dúvida nenhuma, e que ela vai continuar a ganhar muito dinheiro, porque ela está em setores de bens de capital que estão crescendo, como energia eólica e motores elétricos. A questão é a seguinte, WEG ainda está num preço atraente? Assim que vocês me pedirem para falar nesse programa, eu vou falar de WEG. Ações da Rappi Vida e Azul foram os destaques negativos, Rappi Vida caiu 5,80, Azul 3,20, elas tinham subido ontem, POSE tinha subido ontem, positivo, caiu 3, A CASH 3 não tem jeito, caiu 2,5, Natura 2,4, continuam batendo forte em Natura por conta daquela chamada de resultados de vendas piores no primeiro trimestre. E os assinantes da Levante pediram como destaque a Via. Via varejo não adianta, a gente vai esperar o resultado do primeiro trimestre para saber os números lá dentro. A empresa não conversa com ninguém, eu já liguei para a empresa só nesse trimestre três vezes e não me atenderam. E a questão é, quanto eles venderam, qual foi a margem e como que eles trabalharam com capital de giro, com esse custo alto e com essa venda menor. O cenário não é bom, mas realmente R$3,00 é muito baixo. Esse papel tinha que voltar para R$6,00 há muito tempo e é essa a minha expectativa de recuperação. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, bom descanso e até amanhã. Agradeço a todos pela audiência,